Música Bora lá galera, pescaria de hoje Resultado da pescaria aí Roubaleiros em Japão Na área O chatão não deu pra vir hoje Porque ele tá fazendo aqui Música Música Nós gostamos de pegar os mirameis Mas já que não tem Fazer o que? Brincar com os robalos mesmo Rapaz, fora os que escapou hein Peixe demais gente Tamanho assarado menino Música É Lelo Marcelo Hoje você perdeu hein Mas vem mais tarde Quem sabe você não mata O resto que a gente deixou você aí Bora Baleiros em Japão, é nóis Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto